Paz querido, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo, você já sabe, mais uma dinâmica, eu sou o Ranieri. Ó, essa dinâmica você pode usar no encerramento aí, talvez você que vai fazer encerramento, mas você que não vai também, que vai tocar direto no final do ano, serve também, tá bom? Dinâmica bem legal, mas antes, quero convidar você a se inscrever aqui no canal, deixar o teu like. Ó, deixa o teu comentário, da onde você é, o nome da tua célula, é um prazer ler cada comentário, tá bom? Bom, combinado? Então, vamos para a dinâmica. O primeiro link da descrição, você encontra todas as minhas redes sociais, ali tem um PDF gratuito que você pode baixar e também todas as outras redes, então clica ali e me segue, vai ser bacana, beleza? Salmo 37, 5 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ó, para essa dinâmica eu vou usar um copo d'água, eu acho que muito simples, bem fácil. Deixa eu fazer uma pergunta para você, esse copo aqui é pesado ou não? Aí você vai falar assim, é um pouquinho, mas é leve, pois é, é leve, mas quanto pesa? Ah, pastor, talvez ele pese aí, sei lá, umas 300 ml, 300 gramas aqui, é o que ele pesa aproximadamente. Pois é, mas deixa eu falar para você, se eu consigo ficar segurando esse copo aqui durante 10 minutos nessa posição? Assim, exatamente assim, sem baixar a mão? Ah, pastor, 10 minutos talvez você consiga. Uma hora eu consigo? Ah, uma hora já começa a pesar, não é assim que a gente vai responder? Pois é, um dia inteiro segurando nessa posição o meu braço e esse copo. Ah, pastor, você não vai conseguir. Pois é, por mais que seja leve o que eu estou segurando aqui, por mais que você fale lá, mas não tem problema nenhum, esse copo é leve, mas o meu braço vai cansar, eu não vou conseguir suportar isso aqui, porque uma hora vai se tornar um peso que eu não vou conseguir, não que vai aumentar o peso, eu não vou suportar segurar mais isso aqui. Marcelo, o que o senhor está falando com isso? Bem simples, eu estou falando que esse copo aqui pode representar na sua vida as mágoas, a falta de perdão, as decepções que você teve, as rejeições, as aflições, até mesmo o pecado que você está muitas vezes guardando e segurando, tudo que você não libera, tudo que você segura, tudo que você não consegue se desprender, chega um tempo que por mais pequeno que seja, por mais leve que seja, você não vai suportar mais. O que vai acontecer se eu segurar esse copo durante muito tempo? Vai começar a me dar dores, vai começar a ficar cansado, então muitas pessoas se encontram assim, cansadas, com dores, fracas, por quê? Porque não estão liberando, não estão soltando, não estão entregando aquilo que é para entregar, por isso que esse salmo entrega o teu caminho ao Senhor, tá bom? Confia nele e o mais ele fará, tá bom? Um abraço, querido, bom final de ano para você que vai fazer os teus encerramentos aí, um abraço, um beijo para todos aí da tua célula, tá bom? Abraço, Deus abençoe, olha, não esquece, compartilha e segue lá minhas redes sociais. Até mais!